Com o tema longevidade em defesa dos direitos, buscando a qualidade de vida, o Sintema realiza amanhã, dia do aposentado, o primeiro encontro de aposentados da UFMA. O evento conta com uma vasta programação que vai das 8 da manhã às 6 da tarde. Sobre o evento eu converso agora com o Seu Domingos Ferreira, representante da comissão organizadora do Sintema. Seu Domingos, o que motivou a escolha desse tema? Foi propiciar aos colegas aposentados, através de várias ações, uma reflexão sobre uma melhor qualidade de vida. Quais as atividades que eram contempladas na programação? A programação se inicia às 8 e conclui às 18 horas, com várias atividades, inclusive palestras com o nosso assessor jurídico, mesas redondas sobre PECs, palestras motivacionais, e finalizando com uma mesa redonda com vários especialistas na área médica. Lembrando que o evento acontece amanhã no Auditório Central da UFMA, na cidade universitária, antigo Campos Bacanga. Quem ainda não fez sua inscrição pode fazer amanhã no local, a partir das 8 horas. Raíla Maciel para a TV Ascom UFMA. 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 Raíla Maciel para a TV Ascom UFMA.